É Natal, e um menino nos foi dado, e a nós foi revelado, o plano de amor do Pai. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Queridos irmãos e queridas irmãs, nós estamos aqui na Capela do Santíssimo Sacramento, onde verdadeiramente nós nos prostramos para adorar o Verbo Encarnado, que é o Cristo nosso Senhor. Aquele que continuamente vem ao nosso encontro, para que nós sejamos revestidos da sua graça, da sua presença, do seu amor e, acima de tudo, da misericórdia que Ele nos traz, para que todas as pessoas continuamente sejam renascidas pela graça do Espírito Santo. Hoje nós estamos celebrando a véspera do Natal do Senhor, que é exatamente este tempo em que nós somos chamados como cristãos católicos, como família, como pessoa humana, a renovar a nossa fé no Cristo que nasce. E como diz o grande santo da igreja, São Gregório Magno, doutor da igreja, ele fala, falando do mistério do nascimento do Salvador, que no dia em que nasce a vida, não pode haver tristeza em nossos corações, em nossos lares, em nossas famílias, enfim, no mundo. É verdade que o sofrimento é uma realidade que permeia a existência humana, mas maior é o dom da vida, da vida que é eterna, que é o Cristo que nasce como a luz do sol, que resplandece, e o sol, a luz do sol que possui a vida, e esta vida que é a dor de Deus, que é o Cristo, que verdadeiramente quer iluminar a história e a vida de cada um de nós. Então, hoje, eu profundamente quero desejar a você e a sua família um santo Natal, que o amor e a paz do Senhor possa restabelecer a nossa comunhão com Cristo e a nossa comunhão uns com os outros. Peçamos ao Senhor que hoje, diante do seu presente, diante do Cristo que nasce, possamos com os anjos, com os pastores, com os reis magos, ir ao encontro do Senhor, adorar o Senhor e reconhecer que Ele é o único Deus, que não há outro Deus. É preciso que nós o reconheçamos como Deus da vida. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, venham, venham conosco celebrar o Cristo que nasce, participando da Santa Missa, hoje aqui na nossa paróquia, dia 24, às 21 horas, amanhã, dia 25, à Missa às 19 horas. Então, não deixe de participar deste momento bonito da nossa fé cristã, em que nós renovamos a nossa fé, a nossa vida e, acima de tudo, o desejo de renascer com Cristo. Peçamos ao Senhor esta graça, de que o Seu nascimento trague uma vida nova e um tempo novo para cada um de nós. Que em nossas comunidades, em nossas pastorais, possa verdadeiramente ser um tempo de renovação interior. Em que Cristo, através de nossas comunidades e do nosso trabalho missionário nas pastorais, possamos comunicar aquele que vem até nós, para que nós, juntamente com ele, possamos ir ao encontro do povo, ao encontro das pessoas, para que o Senhor verdadeiramente resplandeça como luz, como sol, na vida de todos os seres humanos. Que Nossa Senhora, Mãe do Verbo de Deus, nos ajude a celebrar com alegria o nascimento do Seu Filho amado. Deus abençoe a você, abençoe a sua família, abençoe aos seus familiares, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.